Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou aqui novamente com Soul.io O joguinho de bolotas comilonas que vocês tanto gostam Seguinte, vamos dar uma olhada aqui nas skins maneironas Será que a gente compra mais alguma? Não tenho dinheiro, né? Gastei tudo no último vídeo, velho É... sabe qual que eu gosto, cara? Essa skin aqui é muito massa E a gente vai com uma cor diferentona hoje Essa cor maneirona aqui, gostei demais dela Seleciona Coloca o nosso nick, apê a boot, bora dar um play e bora jogar Beleza, começando aqui a partida com a nossa bolota desconfiada Olha os olhinhos dela, velho Ela tá desconfiada pra caramba, só que eu gosto demais dessa skin Vamos pegando as migalhinhas, vamos fugindo dos fantasminhas A gente tenta achar uma estrela pra crescer rapidão E já já tamo com 10 mil pontos Só que ultimamente tá bem difícil conseguir chegar a 10 mil pontos, hein? A galera tá jogando demais, tá bem difícil Só que espero conseguir, né? Tem bastante massa Vamos aproveitando, vamos pegando enquanto não chega nenhum gigantão pra pegar a gente Porque nesse jogo aqui é a lei da sobrevivência O maior come o menor Então não adianta, cara Olha lá Agora se você virar um fantasminha maneirão Você chega como quem não quer nada E... BAAA Que mata ele Caraca, eu ia deixar ele fugir pra depois pegar ele Só que eu esqueci que eu tô pequenininho também Só que engraçado que ele tá do meu tamanho Que eu não consigo O amiguinho ali com os três olhos maneirões Tá vindo atrás da gente E galera, se você quer participar do clã B Coloca a B do jeito que tá aqui E o teu nome, cara Vai duas, 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 borra Coloca a B Nossa, mas o Fantasminha já conseguiu tirar uma coisinha minha, velho Coloca a B e o teu nome Que você vai participar do clã A B E a B não mata a B A B é amigo de A B Se ajuda e todo mundo fica gigantesco Olha lá, demorei o amiguinho Já tô com 1246 pontos Pega o Fantasminha Vamos dar uma volta pelo mapa Tem de boinha, tá cheio de migalhinha Aqui Não, que isso, cara Ah, seu besta Agora não dá tempo de me pegar mais E você, amiguinho E aí, seu serelepo Você vai fugir, como que vai ser Já foi do lado gigantesco ali Nossa Nossa Por pouco o cara não me devora Ah Nossa, mano Ai, caraca, velho Tomar que ele Cara do céu Esse cara aqui Era o maior do jogo Ele tava muito grande Só que agora Ah, morreu Sabe o que eu ia pegar ele? Peguei Não consigo Ah Esse eu também não consigo Eu consigo Acho que não, né Tá muito grande Não, cara Tem um monte de gente do meu tamanho Ih, esse cara tá grandão Esse cara consegue me comer Foge dele Eu só tenho mais uma bomba Então eu tenho que comer algum inimigo Oh, cara Devorei Agora eu tenho duas E você, amiguinho? Ei Tô devorando todo mundo Só os pequenininhos, no caso E aí, meu amiguinho Tá querendo se devorar também? Galera, não se esqueça de deixar o like Se você gosta de som.io E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E aí, meu amiguinho? Não queria eliminar ele, velho Só que sempre elimina Vamos pegar aqui Boa Agora vamos atrás desse amiguinho bestão aqui Comi Tem Isso aqui eu vou fazer Eu vou ficar do lado desse amiguinho aqui Que eu consigo pegar tudo da massa dele Quando eu voltar Agora sim, meu amiguinho Agora você vai ser encurralado aqui Nossa, velho O cara era gigante O cara ficou gigantesco Nossa, eu ia pegar a massa do cara O cara ficou gigantesco, velho Como assim? Esse aqui eu consigo comer? Acho que sim, né? Vamos atrás dele Tomara que ele não ache uma estrela Quando eu não coma ninguém Que eu vou conseguir demorar ele Vamos indo atrás Muito demais, galera Nossa, muito... Não, 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 não Nossa, velho Caraca, mano Agora você vai se lascar, né, meu amiguinho? Ou não, deixa ele ali E vamos atrás desse tongão aqui E não vai ver Eu devia ter Matido mais uma vez, achei que não ia dar tempo Mas beleza, ó, tô com sete bombas Porque eu comi sete, velho Ah, seu besta Nossa, velho Nossa Eu tava bugado Eu já tinha usado uma bomba, galera Ah, não, velho Esse joguinho é assim mesmo, galera É bem difícil mesmo Caraca, velho Já tô com seiscentos pontos de novo Que que é isso? Que dó, velho Eu tava gigantesco Agora os caras me pegam tudo Agora os caras conseguem me devorar tudo Aqui quando eu fosse pegar Ó, eu voltei a ser pequenininho Mas sou um pequenininho feliz, né Galera, se você está assistindo o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Bolota desconfiada Porque ela tá bem desconfiada Porque ela tá bem desconfiada Tu comenta aí em vários comentários Bolota desconfiada E aí, meu amiguinho Você vai morrer? Ah, mas não dá ponto nenhum Que chato isso, velho E aí, agora você não consegue me comer, né Meu amiguinho Já voltei a ver quem é os pontos Tô gigantão E tinha que chegar a 10 mil, galera Não Não, não, não Mas galera, vamos fazer o seguinte Se eu continuar o vídeo agora O vídeo vai ficar muito longo Vai, sei lá, mais de 20 minutos E vocês não gostam de vídeo muito longo Então eu comprei essa skin maneirona aqui Mas eu vou jogar na próxima partida Ou seja, no próximo vídeo desse jogo Vai ser a continuação desta gameplay Beleza, ó Essa skin maneirona aqui Mas tem várias outras skins maneironas também Eu quero muito comprar essa de um olho aqui É muito cara Essa de três olhos também Eu comprei uma vez em outra conta Só que daí eu perdi a conta Mas mano, essa daqui é muito legal Eu sou na mesma A cor verde é uma das mais massa Muito legal mesmo Galera, não se esqueça de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me siga no Facebook E comenta umas palavras secretas Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu E tchau E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto